Fala aí pessoal, Emerson Atré aqui falando Trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou começar com o meu detonado de novo Meu Deus, tantas vezes já deu errado isso aqui Mas vamos lá Pra correr, eu tô usando o controle de Xbox Então eu vou explicar o controle de Xbox Mas eu vou ajudar também se você joga no Playstation 2 No Playstation 3 não tem porque a Rockstar Tá lá de frio escurando o cu E não distribui o jogo pra gente Sonistas, ok? Tudo bem, então vamos lá O A, você corre O quadrado, você soca O B, você pula O Y, você agarra e faz outras coisas E agora no Playstation 2 O quadrado, você soca X, você corre Bolinha, você pula E triângulo, você faz outras coisas E agarra, ok? De início aqui vocês gostam Se não tem que dar dinheiro pra ele ou tretar com eles O inspetor vai pegar vocês, vai dar bosta, ok? Mas o que vocês tem que fazer aqui mesmo É ir lá na diretoria, ok? No caso é só vocês virem aqui Ok Como tá gravando eu acho Né, é tudo bem Vamo lá É, eu coloquei, peguei a legenda em português aí pra vocês, ok? Tá aí, vamo lá Eu estarei expulando as cutscenes, ok galera? Porque eu não tenho internet boa pra viar vídeos grandes Que vai se deixar os cutscenes, ok? Mas tudo bem As agendas vão tá aí porque eu não sei porque não faz a agenda aí, né? Você vai ver, meu amigo Eu fui apertar a triângulo pra sair na porta, mas tá certo Vamo lá que a gente vai tretar com os caras ali no nosso dormitório, ok? Eita, pô Tá dando uns likezinhos aqui porque eu fui no Instagram na 3, 12 FPS, ok? Porque meu HD não tá sendo tão bom Agora vocês dão uma correntinha aqui do inspetor e aqui vocês vão tretar, ok? Não se preocupem com o inspetor agora, tá? Vocês apertem um LT aí no controle de Xbox É... Aí, no caso, o que você vai fazer? Dá... Dá esse combi aqui com eles, ok? É... É... Três quadrados no Xbox Ou... Três... X no Xbox, ok? Aí... E aqui também é a mesma coisa Mano, eu espero que eu passei isso aqui Porque eu me embolei todo agora Vai, me monta Dá aquele chutão assim Outro Agora vocês pegam e humilhem ele, ok? Pronto Triste, cai no chão E noob, gente Esse é noob Lixo Vai chegar a Russell aí Vai dar um belo de um míssil Com o braço Pá Olha esse gordo, velho O seu gordo Nossa, uma boca Ele tá pedindo a gente colocar nosso uniforme Mas olha o seu pedaço de bosta preta do inferno Eu cheguei agora na escola Você quer me mandar? Aff Seu gordo inútil Pula e saia o girl Filha da puta Da história No decorrer do jogo Vocês vão perceber, ok? Aqui parece que ele é nosso amiguinho E geralmente Você vai chegar a um desses caras Pra evitar nos empurrar, ok? É... A gente perdeu a vida Não foi da nossa usa, tá? Foi do míssel Do Russell No meio da nossa cursa Beleza? Você deve dois Pra ficar com a vida afim, ok? Ah, pronto Agora a gente vai se trocar aqui, ok? Se troca aqui Opa, zinho de forma escolar Pega Confirma Voar pra aceitar Pronto A gente vai conhecer o Peter Menina feminada da escola Galera, talvez eu faça um vídeo, ok? De aí Porque tem várias polêmicas de bullying, ok? Galera Mas galera Por hoje é isso Tem um moleque me encarando ali, né? Mas por hoje foi isso, ok? Que foi o próximo filme de nós detonado Agora eu pretendo completar ele de novo Porque eu quase completei ele uma vez Ah, vocês podem fazer isso aqui, ó Isso aqui é muito forte Pronto Beleza, galera? Mas foi isso, galera Até mais Fiquem vendo Fica com Deus aí Deem like Se inscreve Se inscreve Nossa Se inscreva E comente, ok? Muito obrigado 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 Obrigado